Vamos lá, agora é de combi, combi uau em combi uau em Assim o Igor não chora É todo mundo com a mesma porcaria Não tá GTA? Tá ponta a ponta normal Ah beleza É porque pode ser que demone aí, já sabe né, não vai ter RP troço Será que não precisa de um turbano não? Turbante? É, tem um decidão aí ó Eita porra Decidão de ramo Decidão de ramo Não me enxiga esse cara Não sou eu, quem é esse filho da p... Caralho, é o Sérgio viado, o Igor tentando derrubar vocês cara Calma, calma Claudio, calma Claudio Cai, cai, cai Não acredito mano Ah, eu acabei caindo também Claudio, tu me fudeu Pô, eu ia direitinho cara, bati não sei no que ali Eu? Caralho, eu me fudi Caralho, quem foi vai ganhar cara Mano, eu fui mas a minha rampa tá descendo muito Nossa, volta lá de cima, puta É rapaz, segura a rola aí Quem tem bola segura também Que não é o caso do Igor Ai foi, foi Caralho, o DJ parece um biadão falando É Beleza Nossa, eu tô embaixo Sobe Ah, cara, nos fodemos Caralho, caralho, que pressão que a Kombi sobe Ah, olha isso Meu tosse Ela vai muito rápido Caraca, minha Kombi tá descendo também Ai, caralho Vai, vai, pressão Ah, maneiro, maneiro É difícil de... Cara, deixar ela enxudir É moleque, tá surfando mesmo Pô, louco Fiquei pra Muito foda, muito foda Gostou de nata? Porra Que bom, hein A gente vai foder aqui, André A gente vai foder aqui Fico feliz em ter agradado aí a sua pessoa Ah, explodiu Ah, explodiu Ah, explodiu Vamos assim, mano Caraca, de novo Como você explodiu ali, velho Caraca, namoro Esse carro é muito ruim Esse cara que compete Esse carro Puta que... Aí, Claudio Espera aí, Claudio Espera aí um pouquinho Troca uma ideinha Olha só E essa roda Espera todo mundo aí, pô Vamos lá pra praia A roda desse carro ali Não é meio pequena Comprar com o tamanho dele? Não é porque a roda Pai essa merda No chão Caralho Que porcaria Que Kombi dos malandros Ô, Claudio Vamos trocar uma ideia aqui Sobre a guerra civil Como vai ser Vai, vai, vai Ai, meu Deus Iron Man Iron Man Team Doctor Pô, maneiro Mas como você acha que vai ser o filme, Claudio? Fica de ser um dos melhores filmes da Marvel Pode crer Eu entrei no lugar errado aqui Pra variar Tomei no cu Caralho, cai em cima do poste Caralho Caceta, mano E aí, DJ E essa Kombosa sua aí? Eu tô aqui contigo, hein? Tá ligado Pegou logo a clássica aí, né? Peguei a clássica, é Caralho, que nervoso isso aqui, mano Essa Kombosa aí de vender candida na boca Caralho É mesmo Ai, a Kombi do DJ A cozinha da Kombi do DJ É a corda dos malucos que botam ali na boca da favela Ali pra vender pastel Caralho E olha só E olha só Moleque, esse carro aqui Tipo assim, eu tô quase destruindo o R2 aqui Apertando pra ver se vai mais rápido, sabe? É, nervoso que dá Parei, ele dá nervoso Mas só tinha aquilo de maneiro na corrida, né? Era uma coisa gigante, né, mano? No chão Uma rolezão aqui É, mano, rolezão de Kombi Maneiro Pô, já que vai fazer só aquela porra de maneiro, faz pelo menos uma corrida curta, né? Pô É, é Ah, para, vamos dar um rolê de Kombi, velho Parece um bando de reclamões Pô, não parece, não somos um bando de reclamões Reclamões, caralho, reclamões eu mandei Foi mal, gente Acabou, só isso mesmo aí, ó É, aí, Tom, chega também Foi mal Não, vai ter GTA agora, né? Vai ter GTA, claro Mas gostei, gostei Essa aqui foi boa, foi boa Era um geral escudinho daí, hein? Galera, novo patrocinador, hein? Gustavo, dá o paz, hein? Dá o Piaz, na verdade Ah, DJ Atinata Caralho, DJ O Rosinha já foi pro caralho O azul também Olha o Igor Desculpa Nossa, velho Que sujo Ele mandou o Didi pro caralho Filha da puta, velho Mundo do caralho Eu ia, eu pincei Eu vou frear Vou deixar ele se ver ali sozinho Ah, Igor Desculpe Desculpe Sai, 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 sai Se fode aí, sai foda Eu estourei ele no all ride Eu estourei ele no all ride Eu vi, eu vi, mano Que loucura Que loucura Foda-se Moleque, a Kombi vai muito embrasada, mané Não, que nem aquela que a gente fez do... É, André, desculpe, André Deônimos Não, não, do caminhão de palhaço, mané Que faz aquela descida aqui Caralho, vai muito rápido Eu tô sambando aqui Tá deslizante Olha o Dinata Mods ali na minha frente Uff Matamods É Mods Cuidado com o post aí, hein, quando eu cair Pra explodir no geral Ih, eu tô em segundo Quem é o primeiro? Pô... Ah, eu bati de novo no post Caralho Acabei de falar Eu acabei Acabei de falar Eu acabei de falar Eu acabei de falar Não acredito nisso, cara Caralho, eu falei agora, agora Nesse momento Não, não, não Não, não, não De novo no post, cara Desculpe, desculpe, Dinata Opa, mais um, hein Mais um patrocinador Nosso amigo aí O refluxo Desculpe, Dinata Ele tava pedindo desculpa antes Eu pedi desculpa antes Eu pedi desculpa antes Estou perdido Eita, caralho Eu morro nessa corrida, cara Ai, Igor Caraca, mano Desculpe, Dog Tem que ir vibrando aqui agora As bombas que ele pôs aí no chão Fudeu agora Vai dar suruba aqui Uuuu, desculpe, Dog Suruba tipo mole Suruba de combosa? De congonhas? Caralho Caralho O Marley aqui tá, porra Porra Tá bem distribuído aí Pra galera Ô, louco Ô, louco, meu Não sei imitar o Faustão É uma merda Direto O DJ é o melhor imitando ele É, o DJ Tipo, talvez, ou agora, Didi Você foi profissional, praticamente Eu não, mas é engraçado É da hora o DJ imitando Imita com a voz dele mesmo Foda-se É É, ele vai imitar o Silvio Oi Oi É Esse David Jones Todo mundo enfia no rabo Vambora Essa Essa fera aí, meu Porra 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 Se eu tivesse Se aqui eu matei o Doctor lá no All Ride Eu não tivesse caído Eu tava embrasadão lá na frente Oh yeah Ah, mano Pô, Igor, achei que você ia mandar outro Todo mundo falando Não enche meu saco Eu achei que você ia falar Pô, se eu tivesse um Por que você não mandou? Ia ser engraçadão Caraca, o André é super lagado Ah, é É, o André é o bagulho dele teleportar Não, o André tá f... Como é que o André te fudeu, o Doctor? Se ele tá atrás da gente? Como é que é isso? É, eu tô em último Ah, tá, tá fudido aí Entendi Vamos levar ao Inici Vídeo, ele explodiu bem no Check Point, mano Tipo, voltar... Acho que eu sou... Obrigado... Te levei pra ele de chegada É ele, que loucura Tchau, tchau Tchau, tchau